Desse jeitão, a menor da C3, MC Cassiano, MC New, MC QA Chama ela, olha, tu de corola, com a corda pra fora, pronto pra poder incomodar Arrasta tu pelo corpo, ó, creio dos pés ao pescoço, a medus voou meu no rosto Pra poder chegar, tem bailão marcado, eu tô mais que preparado Coloquei um kit pesado que hoje vou chavear Larguei a meiota, hoje eu vou de novo, corola aqui sozinho, pra casar não vou voltar Tem uma mina loira, amiga de uma morena, morena amiga da ruiva, pra casar as três vou levar A loirinha certa, com a do cansa, a ruiva mama morena, joga por tranca, revezando sem parar Tem uma mina loira, amiga de uma morena, morena amiga da ruiva, pra casar as três vou levar A loirinha certa, com a do cansa, a ruiva mama morena, joga por tranca, revezando sem parar Lembra dos moleque da quebrada, lembra dos moleque da quebrada Mas ele cresceu e se revoltou, voltou, e para um borrão ele voltou, voltou Lembra dos moleque da quebrada, lembra dos moleque da quebrada Mas ele cresceu e se revoltou, voltou, e para um borrão ele voltou, voltou Só mais de cinquenta camarada, um em cada canto, um em cada casa Só estão andando a mão armada, com as peças da pitada, das munição comprada Já não falta mais a luz em casa, e hoje a geladeira tá forrada Tão certo e a potência das palavras, lembra dos moleque da quebrada E essa é brava, lembra dos moleque da quebrada Mas ele cresceu e se revoltou, e para um borrão ele voltou, voltou Cansei de ver minha coroa sofrendo, vários porça morrendo A depressão me cala, acendo um verdola na madrugada Só pra ver se dá uma amenizada Tô sempre ligeiro com os canalha, que tentaram me atrasar na rumonada Mas então lembra dos moleque da quebrada E essa é brava, lembra dos moleque da quebrada Mas ele voltou, e se revoltou E para um borrão ele voltou, voltou E para um borrão ele voltou E para um borrão ele voltou Ela tá querendo cinco bicos maloqueiro Sabe que nós tem dinheiro, eu bote patrocina Já de bailar, mas de foguetal Saltar, arrumar os uns setal Me dá louca, eu vou viz e ela me dá condição E ela me dá condição Joga a bunda pro patrão Que tá de peça na mão Tô de gol que nas cinturas você tinha valor Joga a bunda pro patrão Que tá de peça na mão Tô de gol que nas cinturas você tinha valor Ela tá querendo se envolver com os maluqueiros Sabe que nós tem dinheiro, eu bote patrocina Já de bailar, mas de foguetal Saltar, arrumar os uns setal Me dá louca, eu vou viz e ela me dá condição E essas mina que namora e quer dar perdido Comigo não arruma nada Com esse estirito Um sem visão de quebrada Acaba caindo Você tá na quebra é mato Não coma do amigo Cheiro de puta no ar Já começou a me cercar Se quer gozar nós goza Solteira põe pra mamar Namora põe pra ralar E se vier me ligar Reca e chá Cheiro de puta no ar Já começou a me cercar Tô tipo ima de chota Se quer gozar nós goza Solteira põe pra mamar Namora põe pra ralar E se vier me ligar Reca e chá Alô senhor É o que? Desse jeitão E já que o foco é o golpe Hoje nós que vai pra pista Na busca do euro e dólar Firma Rita patrocina O golpe foi milionário Caixão foi extraviado Olhou o saldo bancário E tava negativado É o setinho tá atracando Destrava e tão descanto Avisa com a deda faça E fala qual que é o plano E fala qual que é o plano Já que o foco é o golpe Hoje nós que vai pra pista Na busca do euro e dólar Firma Rita patrocina O golpe foi milionário Caixão foi extraviado Olhou o saldo bancário E tava negativado E o setinho tá atracando Destrava em todos cantos E fala qual que é o plano É E fala qual que é o plano Ela acha que tá no controle Da situação Só porque deixei a chave Da minha Mercedes em sua mão Sabe que na minha mente O plano já tá feito Hoje a noite é a nossa morena Não escapa de pé de jeito Que dá um rolê comigo Suas amigas Que já explanou Que eu sou envolvido E joga a bunda pro ar Para vir no automático Agora tu vai sentar Quer dar Quer dar Quer dar Um rolê comigo Logo nós que é envolvido Logo nós que é envolvido Tu tá ligado que é rima ao vivo E a gente já rima sem dó No toque da gravação É o Ali Suzeó Isso Ozeó Isso Ozeó que tá no toque Isso Ozeó que tá É de um dia pra cá Que eu vi tudo mudar A gominha da minha senhora Com muito esforço Consegui comprar Falei que ia modernizar Vários chegou a debochar E alguns pulou alto Tô democionado Pagando de amigo só pra encostar Alguns pulou alto Tô democionado Pagando de amigo só pra encostar Morto de cansaço Físico exausto Ai se eu não fumasse Um baseado Pra eu ficar mais calmo Morto de cansaço Físico exausto Ai se eu não fumasse Um baseado Pra eu ficar É de um dia pra cá Que eu vi tudo mudar A gominha da minha senhora Com muito esforço Consegui comprar Falei que ia modernizar Vários chegou a debochar E alguns pulou alto Tô democionado Pagando de amigo só pra encostar Alguns pulou alto Tô democionado Pagando de amigo só pra encostar E o castiano vai ter que mandar Tipo, como então tá? Morto de cansaço Físico exausto Ai se eu não fumasse Um baseado Pra eu ficar mais calmo Morto de cansaço Físico exausto Ai se eu não fumasse Um baseado Pra eu ficar mais calmo Ai se eu não fumasse Um baseado Se eu ficar mais calmo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Quero paz no coração De perreco eu deixo ir pra lá Mas se quer brincar com ilusão Vem aqui com o pai vai ensinar Sua maldita Com esse papo nem criança acredita Espertinha Quer pagar de santa comigo nem cisca Sabe por que eu vou ter que mandar? Ó Queimando ou tenta me enrolar Você que mordeu a isca Piranha tem várias na minha lista As que nem você nós visca Vai Queimando ou tenta me enrolar Você que mordeu a isca Piranha tem várias na minha lista As que nem você nós pisa As que nem você nós brinca As que nem você nós visca Vai Deixa mais aí, ó Ó Tempo da escola o primeiro baseado A loira mais linda que adorava dar uns trago Me cantei por ela a mais bela do olho azul Tem a vida plena Eu pobre louco zona sul Ela tem a vida plena Eu pobre louco zona sul Ó Mas e por ela eu sou capaz de dar um tempo Nunca ameniza a neurose do dia a dia Eu tô focado em multiplicar meu dinheiro Hoje eu tô firmão Dei um tempo da putaria Hoje eu tô firmão Dei um tempo da putaria E hoje ó Tempo da escola o primeiro baseado A loira mais linda que adorava dar uns trago Me cantei por ela a mais bela do olho azul Tem a vida plena Eu pobre louco zona sul Tem a vida plena Eu pobre louco zona sul Tem a vida plena Eu pobre louco zona sul Tchamada, madara Chama de repente Vá, vá E aí mozão Tô querendo te ver O tempo tá propício, mó feio Imaginei eu e você O colchão matela Uma pipoca e coberta O resumo perfeito A da mãe e a pera Fui matar a saudade daquela morena que me fascinou Que sentou de um jeito indiferente, que do assunto entende e me chamou de amor Um corpo de violão, deitada no meu colchão E se for um sonho, nem precisa me acordar Hoje a noite é nossa, eu te abuso, você me abusa E o resumo é quando os dois goza E aí mozão, tô querendo te ver Todo é puta, bofíssimo, ó frio, imaginei eu e você O coxão, matela, papipó de coberta, o resumo perfeito A da maia fera E aí mozão, tô querendo te ver Todo é puta, bofíssimo, ó frio, imaginei eu e você O coxão, matela, papipó de coberta, o resumo perfeito A da maia fera E aí mozão, tô querendo te ver Eu me lembro da primeira tatuagem Menor com 16 já queria ser chave Primeiro trago em cima da laje Bateu saudade, me lembrei da primeira namorada Meu primeiro beijo debaixo da escada Primeira rima na base encaixada Bateu saudade, tão de olho na roupa que eu visto Tão pousado no carro que eu dirijo Invejoso, safado e talarico Se colar do meu lado leva tiro E quem tá comigo, sou meus irmão O Zéão no toque da gravação Tá comigo desde por causa de pão E hoje é só Big Mac picanha Salmão tá comigo desde por causa de pão E hoje é só Big Mac picanha Me lembrei da primeira tatuagem Nena com 16 já queria ser chave O primeiro trago em cima da laje Bateu saudade, me lembrei da primeira namorada Deu primeiro beijo debaixo da escada Primeira rima na base encaixada Bateu saudade, bateu, bateu, bateu saudade Eu vou de teneira é buscar uma nova na portinha da escola Quem me deu bola Eu vou de teneira é buscar uma nova na portinha da escola Que me deu bola Eu chamo no grave daquele cartão Nessa voz de Deus tá o meu coração Agora ele implora chorando só um pouquinho de atenção Eu chamo no grave daquele cartão Nessa voz de Deus tá o meu coração Agora ele implora chorando só um pouquinho de atenção Eu vou de teneira é buscar uma nova na portinha da escola Quem me deu bola Eu vou de teneira é buscar uma nova na portinha da escola Quem me deu bola Eu chamo no grave daquele cartão Nessa voz de Deus tá o meu coração Agora ele implora chorando só um pouquinho de atenção Eu chamo no grave daquele cartão Nessa voz de Deus tá o meu coração Agora ele implora chorando só um pouquinho de atenção E quando eu botar só Eu vou de teneira é buscar uma nova na portinha da escola Quem me deu bola Eu vou de teneira é buscar uma nova na portinha da escola Quem me deu bola Medra é pesadão, adição, zero, no toque da gravação Que energia, meu Tchau, tchau